Olá Natasha, acho que a minha voz está voltando tipo 60% ao normal, então a gente pode fazer a correção avaliação do trabalho enviado, parece que só quem enviou para você e no prazo mais tarde foi o Israel. Eu vou abrir o seu arquivo agora com o objetivo de mostrar uma mensagem, esse projeto contém link e aí ele pergunta você quer manter a ligação com a fonte? Você confia nessas fontes? Sim. E esse projeto tem campos vinculados, ou seja, ele te dá duas alertas, porque ele sabe que isso não é uma coisa que fica dentro do arquivo, é ligado a outras fontes. Se a fonte não existe mais e você disser sim, ele continua funcionando, porém, sem a ligação, mas ele te alerta disso aí. Bom, aqui você tem o projeto que você colocou, eu vou direto no modo 6. Nesse momento a gente particularizou a metodologia para colocar a duração e outros parâmetros para fechar o que é necessário para produzir o cronograma. Então essas duas colunas aqui que vem acompanhando a gente, elas são colunas que no Spider você não escreve, mas aqui permitem escrever. A ideia é deixar ela aí para que alguém seja forçado, tentado a escrever, para eu poder falar alguma coisa. Parece que você não escreveu. Essas colunas estão sempre sendo calculadas. E as cores azul, preto, vermelho, é para você treinar a configuração de cores. Mas eu acredito que durante a vida normal uma ou outra coisa é destacada. Mas não para destacar tudo. Aqui na maneira didática ele fica bem claro que atividade é atividade, coisa é coisa, projeto é projeto. Poderíamos até criar, olha, todo projeto vai ter tamanho 13, só para ficar bem didático. E aqui a gente pede para colocar algumas colunas. Eu vou dar uma olhada aqui. O Indicators está cheio de coisa. E o Indicators mostra coisas que não são naturais. Então dá uma dica para o operador, para o planejador, que alguma coisa não óbvia está acontecendo aqui. Por exemplo, nós temos uma anotação, é incrível, mas não é óbvio que não tem nada. Deveria sempre ter alguma coisa. Era bom que aparecesse quando não tivesse nada. Mas aqui tem coisa escrita, então ele está alertando. Tem um ícone de calendário que diz, esse calendário, opa, o calendário nacional está... Por que o calendário nacional? Porque o projeto deve estar com um calendário. Então o projeto, change of time, o projeto tem um calendário padrão. O padrão aqui é de segunda a sexta, sem feriados. Então tá bom, padrão. Qualquer coisa diferente do padrão, ele vai alertar aqui para você ficar sabendo que a atividade não obedece aquela condição plana, rasa, que nasce com o projeto que normalmente as pessoas usam. Ou seja, alguém realmente pensou em alguma coisa nesses trabalhos aqui. Então tem várias aqui aplicações. E tem um outro ícone aqui. Tem um ícone aqui ó. Calendário de 24 horas está associado. E o ícone de calendário não muda, apenas indicando uma anomalia no calendário. E aqui diz, essa atividade tem um não acabar antes. O que é uma restrição. Então aqui vão aparecer folhinhas, folhinhas, que dizem que é para acabar no dia, é para acabar antes, não é para acabar antes. Finish no order. Finish no order. Aqui tem outro... Bom, então os indicadores, como eu falei, é para te mostrar a anomalia. Português. E quando o dedo... Olha, aqui é vermelhinho. Ó, vermelhinho é... Finish no later. É diferente do azulzinho. Esse aqui é vermelhinho? É vermelhinho. Tem um azulzinho aqui. O uso dessas restrições que a gente pede para colocar, como eu diria aqui, tipo de restrição. Eu não sei porque aqui está em Português. Provavelmente o seu deve estar em Português. E aí eu herdei. É soon as possible. É soon as possible. Quando você usa... É soon as possible. Tudo funciona quase que normalmente. Quando você usa... Finish no later. É um problema até vermelho aqui. Porque ele pode travar o cálculo do project. Se isso aqui vem antes disso aqui. E isso aqui tem um no later than. Então é possível. Não estou falando o que acontece. Mas é possível que todo mundo aqui vá para o futuro. E esse aqui continue no passado para atender o Finish no later. Se você olha o seu planejamento, você vai ver um monte de gente planejada para, por exemplo, abril de 2024. Aí depois ele vira maio de 2024. E esse aqui, que não podia acabar depois de abril, continua não acabando depois de abril. Para o planejador, que está tomando apenas conta dos marcos ou de alguma coisa específica, ele vai ser enganado. Porque o cálculo não levou ele para onde ele deveria ir. Ele deveria levar para onde deveria ir e botar um sinal aqui de alerta. Então aqui o deadline seria mais conveniente. O no later seria deadline igual a x. Se por acaso todo mundo fosse recalculado, todo mundo iria para o futuro, mas o deadline colocaria um ícone vermelho aqui. Ou seja, a gente manteria avisada, mas não travaria. Dá uma olhada no seu planejamento, simula isso aqui atrasar, de modo que isso aqui seja comprometido. E você vê o resultado do gráfico, que ele não se mexe, e vê que usando o deadline vai aparecer aqui um indicador bem forte. Nesse modo aqui, tipo de tarefa, eu vou fazer um filtro aqui para tentar entender Fixed Units. Você colocou, aqui são reuniões, Fixed Units. Eu não sei porque elas foram criadas em Fixed Units, mas também está bom, porque vai ter, dura um dia e quem ficar lá vai ficar lá. Se aumentar, aumenta a galera. Se diminuir, diminui a galera. Mas aqui você tem início, não, você botou os marcos com Fixed Units, porque não faz diferença nenhuma para o marco. Porque no marco não entram recursos ou dinheiro. Elaborar relatório. Isso aqui é uma ramoque. Duplo clique. Tem dez dias. É do tipo Fixed Units, calendário nacional. Deixa eu ver aqui no Linked Fills. Já foi apresentado em outro modo, mas eu vou, para não ter que ficar mudando. Linked Fills. Ele não é uma ramoque, pelo menos a princípio não parece. Então, teríamos aqui Fixed Duration. Explica porque que não é Fixed Duration aqui. Porque não é Fixed Duration aqui. E aqui. Tem que ter um motivo. Vamos ver aqui. Comprar terreno. Duplo clique. Notes. E terreno aprovado pela prefeitura. Ou seja, não tem uma razão que quebre a nossa regra de planejamento. Que todas são Fixed Duration. Aí nós temos duração. E eu pedi para vocês colocarem a duração. O caderno de estudos pediu isso. Vou tirar o filtro. E vou pedir para mostrar as durações. Observa, Natasha. Essa é uma regra que a gente usava nos idos do século XIX. E que não faz sentido aplicar quando falamos de Spider. Mas observa aqui. Tem atividades que duram dois dias. E tem atividades que duram 220 dias. Vamos ver qual é a atividade. Atividade, né? Que dura 257 dias. Não é atividade. É um pacote. Então, a gente sempre dizia que as atividades não podem ser muito curtas nem muito longas. Por que elas não poderiam ser muito curtas? Isso não é uma regra mortal. Elas não devem ser muito curtas. Porque em uma semana, você faria uma coisa de dois dias. Uma coisa de três dias. Em uma semana. Ou três coisas de dois dias. Então, se ela for curta desse jeito, está ótimo. Porque você consegue controlar numa semana três coisas. Em um mês, você controla doze coisas. Então, tem um tamanho bom para você exercer o controle. Mas se aqui tivéssemos atividades de duas horas, de uma hora, é como se você tivesse na semana condição de controlar o que você planejou. É como se você tivesse na semana condição de controlar quarenta coisas. Em um mês, cento e sessenta micro coisas. Então, com atividades com curtíssima duração, onde o plano de controle deve ser semanal, atividades curtíssimas gerariam micro controle. E uma equipe de apontamento e de controle absurdamente grande e de difícil comunicação, principalmente nessa ferramenta. Então, a gente sempre falou, não coloque atividades que sejam pequenas demais para o controle semanal ou mensal. Senão, vira micro controle. Então, a grandeza dia, tá bom? Porque você consegue, no final do dia, dizer se ele fez ou não. Isso é importante para planejar o que vai acontecer no futuro. Ou seja, controlar. Porém, atividades com muitos dias, e eu vou tentar fazer o seguinte aqui. Eu vou mostrar a todo mundo. E tem uma chamada de normal, sumária. Eu vou fazer aqui um filtro, bagunçando o seu modo. Eu vou fazer um filtro novo, que sumárias, ou que normal, porque atividades normais, é esse aqui. Como é que é? Name. Outra summary. Summary. O que vai aparecer é igual. Igual é equal. No. Então, o primeiro teste que eu vou fazer... Como é que é no em português? No. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar as... As linhas de... Produto. Pronto. Então eu só tenho atividade. Como eu estava falando de duração... Deixa eu ver se eu encontro longuíssima. Longuíssima. Isso aqui parece uma longuíssima. 66 dias passa de 3 meses úteis. De dias úteis. Essa aqui acaba num mês. Então, eu vou tentar mostrar que atividade do tipo dentro de um mês... E outra de 3 meses... Aqui. Eu consigo dentro do mês controlar parte disso... O outro mês controlar parte disso. Ou no mesmo mês. Agora aqui... Eu posso ser enganado. Então o objetivo da gente não ter durações que vazam do período de acompanhamento... Nesse caso aqui o acompanhamento parece mensal. Eu diria que o acompanhamento seria tipo máximo quinzenal. Vou explicar por quê. Você tem 3 meses de trabalho aqui. Se você tem 3 meses de trabalho aqui... Você pergunta no primeiro mês. Eu não estou vendo nenhum campo de quantitativo. Eu não estou vendo nenhum campo de unidade de medição de produção. A ferramenta não é nascida assim. Nós até colocamos. Para que você entenda que isso é importante. No espalho esse é muito tranquilo. Você não está preocupado se dura 3 meses. Por quê? Porque aqui diz montar treliças metálicas. Por exemplo, 3 toneladas. Olha... Se eu estou medindo treliça em 3 toneladas em 3 meses... No primeiro mês eu pergunto para o empreiteiro. Quanto você já fez? E aí é possível medir, apurar uma tonelada. E você vai dizer uma tonelada em um mês... Estamos dentro do andamento de produção. Por outro lado, se fosse percentual... Montar treliças metálicas. O empreiteiro fala. O empreiteiro fala. 33%. Em um mês... Tá? Assim, faz sentido. Você não apurou. Mediu por cento. No segundo mês, ele vai dizer... Eu fiz mais 33%. O que dá produção percentual esperada para o segundo mês. Só que quando você vai, de fato, no segundo mês olhar as treliças... Você vê que não tem treliça nenhuma montada. Está tudo no chão. Ou seja, ele moveu 66%. Mas não montou nada. O que faz com que o seu planejamento controlado do mês passado... Seja uma fake news. E esse mês... Depois de dois meses passados... Você foi enganada pelo percentual. Porque não tem quantitativo apurado. Quando a gente falava sobre longos... Seria... Quanto você fez dos tapumes? Ele disse 100%. Dentro do mês, é claro... 100%. É 22 dias. Você olha e não vê tapume. No próprio mês, você sabe que foi enganada. Perdemos um mês... Foi enganado... E todo o resto está comprometido. Por outro lado, no exemplo anterior... Você levou dois meses para saber que foi enganado. Você não perdeu um mês. Você perdeu dois meses... Do que vem a seguir para ser recuperado. Então... Quando a gente aplicava essa regra... Como correção... É para chamar a atenção que... Atividades muito longas... Como é que eu faço aqui? Atividades muito longas... Permitem que você seja enganada... Do controle. Gerenciamento é uma atividade permanente. É um processo. Realizar segurança é uma atividade permanente. Deve ser uma ramada. Produzir bases... 66 dias. Produzir bases... São três meses. Já imaginou... Se no final do segundo mês... Você percebe... Que tem bases para caramba... Mas tudo incompleto... Inservível... É tudo mentira. Mas... Se as atividades forem produzidas... Dentro de uma duração... Que caiba... Dentro... Do período de medição... Você consegue detectar... Os desvios... De produção. Ok? Cria o filtro... Voltamos ao normal. E nesse termo... Tipo de restrição... Já falamos... Aí vem a data da restrição. Toda vez que a gente tem... Um finish... No earlier... Nessa ferramenta... Você pode ver... Que no spider... Quando você bota uma restrição... Ele cria um ícone... Mas o planejamento... Ele está dinâmico e livre. Não está travado... Naquela data. E o ícone... Permite a você... Enxergar os desvios. Mas as colunas... São para chamar a atenção disso aí... E você pode fazer filtro. Calendário. Calendário... Nacional... Calendário nacional... De quantos calendários tem aqui? Você só tem... Um calendário nacional... Um exercício... Pediu para fazer só um calendário... Deixa eu verificar isso aqui... Natasha... Estou observando aqui... Que tem calendário nacional... Porque eu achava que eram... Quatro calendários... Para justamente... Obrigar o participante a... Explorar o recurso... E criar problemas... Veja... O calendário nacional... É um... Depois você faz uma cópia... E... Na cópia... Parece que tem que colocar... Um monte de feriado... Isso é no exercício... Da unidade... Quatro... Na aula... Quatro... Quatro... Cinco... Então... Deixa eu ver aqui... Tem um monte de feriado aqui... Depois que você faz isso... Você bota... Configura datas... Meio expediente... Coisas assim... Então tem dois calendários... Calendário nacional... Seis dias... Calendário nacional... Seis dias... É quando você inclui mais um dia... Para trabalhar... Acho que é o sábado... E eu só encontrei aqui... O seu calendário de... Nacional... Deixa eu ver o calendário... Calendário... Calendário em projeto... Quer dizer... Projeto... Projeto... Change working time... Eu tenho aqui... Olha... Encontrei... Encontrei... Mas você não usou... Então tá bom... Deixa eu ver o nacional... Tem um monte de feriado... Tá... Então você usou... Calendárias... Anomalias... Opções... Aqui... Tiradentes... Detalhe... Não trabalha o dia inteiro... Feriado mesmo... Cadê o Natal? Natal... 25... Cadê o Natal antes do Natal? Aqui você tem... Não working... É... Aqui é... Não working... De 12 horas... Às 18... É... Working... Só depois... Então vai ser o carnaval, né? Parece que é o carnaval... Aqui não trabalha... Aqui não trabalha... E aqui trabalha depois de meio dia... Eu diria pra você... Que o carro feriado é só no dia 13... Mas a galera... Dá o dia 12... Metade do dia 14... Ou seja... Você entendeu como é que funciona isso aqui... E como é que você cria a partir... Seis dias... Você tem... Você tem o sábado também... Deixa eu ver aqui... Option Detail... Working Day... Você não trabalha... Ah... Então além de ser sábado... Não... Aqui é o sábado o dia inteiro, tá certo... Então tá bom... Aqui é que você é transferido... E aí... Natasha... É... Tem uma opção... Um botão aqui chamado opções? Ele chama... Anda... Vai... Ele chama... O controle de opções... Lembra que nós falamos... Que as opções que você marca pro projeto... São relevantes pra compatibilizar todos os arquivos envolvidos de diferentes fontes? Aqui nós temos um botão de opções pra você ver... O que que você tá fazendo aqui... Que vai conflitar com o padrão do projeto... E aqui é padrão do projeto... Você não criou de repente isso... Pra que aplique a todos os projetos da sua máquina... Mas se o seu amigo... Tem esse calendário... Que recebeu no seu arquivo... Mas ele tem um calendário... Opções... Da máquina dele diferente... Ele precisa se preocupar... Então você criou o calendário também... Link dinâmico pras ramoques... Vamos dar uma olhada nas ramoques... 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 Ramoques é com Yes, né? Aqui... Está aqui... Nos campos... Que você tem ligação gerando... Que aparece um... Trianglinho verde... Está enxergando? É muito pequeno o trianglinho verde aqui... Você pode conferir isso no seu próprio computador... E quando você clica aqui... Duplo clique... Ele manda você pra fonte... Quando você clica aqui... Ele manda você pra fonte... Mas espera aí... Vamos devagar... Eu estou em que modo aqui? Modo 6... Vamos lá... Modo 6... Se eu estou no modo 6... Eu estou na tabela... Aí... Modo 6... Tabela 6... Pronto... Está aqui tudo direitinho... Estou no modo 6... Tabela 6... E aí eu falei... Quando eu vejo o trianglinho verde... Aqui... E eu dou um duplo clique... Ele leva a fonte... Esse cara foi copiado... E colado especial... Agora eu estou aqui... Se eu der um duplo clique... Ele me leva a fonte... Porque eu não me perdi... Não sei qual é a fonte... Então eu vou dar um duplo clique... E aí foi... Ele foi pra cá... Descobri qual é a fonte... Agora... Deixa eu olhar qual é a tabela... 6... Estamos dentro de casa... Deixa eu ver qual é o módulo... 6... Ou seja... Você fez a ligação... Deles... A partir... Da tabela... Deles... A partir do campo... Que está aqui na tabela... Imagine... Que eu apago esse campo... Ele... Apaga o que eu diga... Escondo... Ele vai tentar procurar esse campo... Nessa tabela... Porque o... Mas o campo não está mostrado na tabela... Então... O que que ele vai fazer... É uma coisa imprevisível... Mas ele vai tentar mostrar... A fonte... Se a fonte não está visível... Nessa tabela... Ele pode buscar o campo... Terminal... O campo finish... Em algum lugar... Então ele some dessa tabela... Desse modo... Desse conjunto... E vai pra outro modo... Outro conjunto... Então... É conveniente... Onde está de novo... É conveniente que você... Cadê o verdinho? Aqui... É conveniente que você... Escreva no note... Existe uma ligação dinâmica... Do não sei o que... Com não sei quem... Da linha tal... E etc... Outra dica é que o ID... O que que é isso aqui? Identificador, né? Outra dica é que o ID... Não vale de nada... Você pode... E já deve ter tido contato com... E o UNICID... UNICID vale alguma coisa... UNICID... É um número criado... No momento em que você cria o elemento da tabela... Ou seja... Primeiro... Cadê ele? Perdi... Primeira coisa criada... No banco de dados... É um... Aqui... Nesse momento... Ele é um... Oitava coisa criada... No seu projeto... É esse aqui... Nessa tabela... Nesse modo... Ele é a linha 10... Então... Falar em linha 10... Identificador 10... É uma coisa bem simples... Mas se você for realizar... Avaliações e medições contratuais... UNICID... O predecessor... Ao predecessor... É o... UNICID... Predecessor... Quer dizer... É o predecessor... Ligado ao UNICID... Não ligado ao atual ID... Então... Para fins de registros... Medições... Acordos... Contratas... Isso aqui... É muito importante... Quer dizer... Isso aqui... É o relevante... Ah... Eu tenho o código da EAP... Sim... Eu registraria... Nessa ferramenta... Eu registraria... O código da EAP... Para fins de contrato... Entrega... Porque ele é único... Mas eu registraria... Eu registraria... Também... O UNICID... E... A versão... ECD... 9523... Tracinho... 004... Tracinho... E4... Versão 1... Para que fique claro... Sobre que objeto... Estamos falando... Há uma discussão... Muito grande... Sobre análise forense de atraso... E o principal... Problema encontrado... É a completa falta de documentação... Ou seja... O UNICID... Nem é comentado... O CREATION DATE... É muito bom também... É CREATION... CREATION... Deixa eu ver... CREATED... Deixa eu ver... É CREATED... Aqui... No espalho... Acho que CREATION... O CREATED... A gente pediu para colocar isso no espalho... É muito relevante... Para fazer uma auditoria depois... Olha aqui... Dia 11... Dia 11... Dia 11... Do nada... Aprovar depósito de lixo... Vira dia... 18 de setembro... Da onde que veio isso? Alguém apagou... E escreveu... Por que alguém apagaria... Aprovar depósito de lixo... E 1.2.2.4... 10 dias... Por que alguém apagaria e colocaria outra? Se já está aqui... Apaguei sem querer... Tudo bem... Pega o arquivo original... E continua o trabalho... Inclusive o arquivo com essa alteração... Está com o mesmo nome... Isso é muito importante... Claro que para projetos relevantes... Que envolvem muitos dinheiros... Que poderão ser reclamados... Bom... Modo 6... Acho que já vimos tudo que tinha de implementação... De campos... Talvez o modo... Talvez o modo 7... Finalmente mostre alguma coisa... O cronograma em barras... Que todos desejam ver... Está aqui o cronograma em barras... E... Provavelmente... Vão existir campos... Que não são do modo 6... Afinal de contas... Se eu fosse mostrar tudo que é informação... No mesmo modo... A gente ficaria completamente alucinado... Natasha... Por que o senhor foi corrigido... Mas não primeiro... Porque você entregou primeiro... Se aparecer alguém... Que entregue antes... Aí eu... Vou fazer correção... Começando com ele... Eu sempre... Faço... Um rodízio... Mas nessa turma em particular... Não estou tendo necessidade de fazer isso... E aqui... Para o módulo 7... Módulo 7... É... Módulo 7... O cronograma... Tem... Depois tem o módulo 7... Com base... Depois tem o módulo 7... O org... Vamos ver o cronograma aqui... Aqui aparece... Um monte de campo... E a tabela aqui... Deve ser a tabela... Tabela... 7... Eu vou dar uma editada aqui... E vou chamar a atenção... De que ninguém... Pediu para mostrar no menu... Se eu mandar mostrar no menu... O que acontece? Botão direito... Tabela 7... Para mim ficou mais fácil... Vamos lá... Temos campos novos... Então... Esse aqui foi mantido... O que talvez seja interessante para o cronograma... Esse aqui também... Eu vou apagar aqui... Para não me confundir... Vou apagar... Esse aqui... Esse aqui... Aqui diz... Início prévio... Término... Tardio... Esses dois campos aqui... Esses dois campos aqui... Eles... Ajudam você a conferir o cálculo do project... É esse... São esses campos que definem... O caminho crítico... O cálculo das folgas... Para efeito de... Certificação... Isso é na pedida... Mas é uma matemática muito básica... E... Pelo menos essa matemática... O project faz... O caminho crítico... Ele é... Desajustado... Mascarado... Por conta de anomalias... Aqui do lado esquerdo... Tem um monte de anomalia... De tempo... Isso faz com que o project tenha dificuldades... Para rever... Folga livre... Folga total... Eu vou apagar esses... Esses daqui... Embora você tenha cumprido a sua missão... Para eu ficar com menos campos na terra... Nós podemos fazer uma análise mais... Rica... Folga livre... Aquela folga... Já foi comentado... Onde a atividade pode... Ser... Reagendada... Eu nunca digo... Pode ser... Atrasada... A atividade pode ser... Reagendada... Reprogramada... Por iniciativa do gerente... Não por consequência dos erros... Ela pode ficar... Mais na frente... Cinco dias... Mais na frente... Setenta e oito dias... E aqui... Foi pedido para colocar... Dentro de... Está vendo? Layout... Não, não... É bastante... Dentro das barrinhas... Foi pedido para você... Enriquecer... O seu diagrama gigante... Diagrama de desenhos... Folga livre... É alguma coisa... Que aparece... Para te dizer... Que aquela atividade... Tem folga livre... Então eu vou mudar isso aqui... De... Onde está? De uma coisa em cima... Vou botar um risquinho embaixo... Risquinho embaixo... Do fim... Até onde... Puder... Reprogramar... Deixa eu ver... Então está aqui... Deve estar por aqui... Eu vou fazer de novo... É... Bar Styles... E vou pedir para que a folga total... Não seja uma coisa... Grande... Seja um risquinho... Como é que eu faço um risquinho aqui? Só que não é um risquinho de baixo... É um risquinho no meio... Porque... Embaixo do... Isso não vale certo... Então... Risquinho também... Só que no meio... Aí eu consigo enxergar... Eu vou dar um print... Para dar um destaque... Alt Print Screen... Vou chamar o... Poderoso... Print Brush... Só para poder dar um super zoom aqui... O ponto que eu quero... Para chamar a atenção... Observa... É muita informação... Então fica poluído o negócio todo... Então... Por isso que eu tive que dar um zoom... Dá uma olhada nisso aqui... A atividade é representada por uma barrinha... É azul... Porque ela tem folga... Livre... E eu vejo a folga livre... A título de ilustração... Com essa linha verde... Ela poderia vir até aqui... O fim dela poderia vir até aqui... Sem atrapalhar alguém que vem depois... Porém... Ela poderia vir aqui... Sem atrapalhar o término do projeto... Então dessa maneira... No mesmo aplicativo... Na mesma visão... E aqui eu vou tirar... As linhasinhas no layout... Eu vou tirar... As conexões... Olha só... Você vê a Isabela... E de imediato... Na hora do controle... Você percebe... Ou do monitoramento... Melhor dizendo... Você percebe que a Isabela... Pode vir atrasar um pouco aqui... Com isso... A barrinha... A linhazinha verde... Ela continua terminando aqui... Dando a indicação para você... Que a Isabela pisou na bola... A coisa não acabou exatamente no dia... Mas que devem existir outras coisas... Para você se preocupar... Porque nós temos ainda... Um trilho verde... E... Na pirroda de hipótese... Um trilho vermelho... Com essa alteração... Eu consigo representar... Um diagrama gigante... Folga livre... E folga total... Se eu pedisse um filtro... Mandando mostrar... Apenas... Quem tem... Zero... De folga... Eu veria... O caminho crítico... Todas as atividades... Sequenciadas... Que me levam... Ao caminho... De uma produção... Ininterrupta... E que define... O tamanho do projeto... E eu estou vendo... Um buraco aqui... Eu estou vendo... Alguém bem comprido... Que é... Gerenciamento... Isso é... Normal... E tem aqui... Um azul... Não... Um azul... Um azul com folga zero... Depois tem uma Júlia... Também... Quer dizer... Atividade... Que dá o nome da criatura... Estou vendo aqui... Comprar terreno... E o que se faz... Aqui no meio... Esse caminho crítico... Está quebrado... Bom... Vamos lá... De novo... Folga total... Zero... Vou botar... Um também... Um e pouquinho... Um e um pouquinho... E... Ah... Olha aqui... Já ficou... Uma coisa mais... Fluida... Eu estou enxergando... Um trabalho contínuo... Mas... Espera aí... Não é folga zero... Então tem folga... Se tem folga... Ele pode atrasar... Sim... Ele pode atrasar... Um dia... Pode ser reprogramado... Um dia... Melhor dizendo... Os vermelhos... De jeito nenhum... Mas pensa... Para quem administra... Um projeto... Desse tamanho... Um dia... É nada... Dois dias... É nada... Então... Na hora que eu fosse traçar... O meu caminho crítico... Eu ia querer... Que fosse... Onde está... Viu... Personalizado... Ou... Uma folga... Menor que... Menor que... Menor que... Vamos lá... Puta... Os lac... Menor que... Menor... Less than... Cinco dias... Uma semana... Para mim... Qualquer um que tiver folga de uma semana... É problemático... Num projeto desse tamanho... É problemático... Pronto... Aqui... Eu estou vendo... O meu projeto... Não estão vermelhos... Eu sei que não estão vermelhos... Porque eles têm folga... Só que essa folga... É o resultado de um cálculo... Que eventualmente... Leva calendário tipo A... Contra calendário tipo B... Contra... Não posso acabar antes de... E aí você não vê... Com clareza... O caminho crítico real... É... Aquele caminho mais longo... Definido... Que qualquer um bobeando... Atrasa tudo... Fora esse daqui... Que você sabe que é zero zerinho... Então... Ou você bota um filtro... No folga total... Porque... Vamos fazer um filtro... Né? Ou... Cadê? Cadê? É... Tira o filtro... Tira o filtro... Bota todo mundo... Todo mundo... Ou você faz o seguinte... Você vem em... Projeto... Não... Projeto não... File... Options... Ah... Deixa eu ver se eu acho... Shadow... Não... Chegou... Então é vossa... Você é vossa... É uma coisa muito avançada... Que... As atividades são críticas... Nesse projeto... Se a folga total... E... Total slack... Tinta escrito aqui... Total slack... Ou... Folga total... É menor ou igual a 5 dias... Fica todo mundo vermelhinho... Ou seja... Eu consigo... Fazer... Ajustes... Particulares... Do projeto... Qualquer coisa... Você rebobina... E revê... Mas... No exercício... Também pedia pra fazer... Flegues... Eu vou botar o cara aqui... Antes... Ctrl Z... E aqui... Eu também tiro esse filtro... Já tem esse filtro... Aí... Ele pede pra também fazer... Pode adiar... Pode antecipar... O que que pode adiar... Duplo clique... Não... Botão direito... Custom fields... Porque é um flag... Bom... Você renomeou pra ninguém usar... O outro... Você renomeou pra ninguém usar... Por que o 17 e o 18? Por que o Thiago fala isso? Porque o Thiago foi treinado pelo curso... Porque o Thiago foi estagiário... E porque o Thiago agora define... Regras... E ele entende que todo mundo mexe... Usa... Esse aqui... Pra fazer alguma coisa... Depois esse aqui... Pra fazer alguma coisa... Então a gente sabe que é melhor... Definir pra equipe... E usar... Aqueles que ninguém vai usar... 17 e 18 tem o menor risco... E aqui... Tem uma fórmula... Então... O campo ele pode... Apenas existir... Ou ele pode... Ser resultado... De uma fórmula... A folga livre é maior que zero... Pode ser reagendado... E o tipo de restrição é zero... De acordo com o livro do Cardoso... Eu acho que essa restrição é... Sem restrição... Então se não tem restrição... E tem folga livre... Ela pode ser adiada... Vamos ver aqui... Botão direito... Filtro... Não... Filtro... Filtro... Yes... Eu quero ver o Yes... Mas tem produto... Claro... Esquece o produto... Podemos fazer um filtro... Para tirar o produto... Olha só... Todos que aparecerem aqui... Vão ter um rabinho verde... Porque tem folga livre... Pode ser antecipado... Eu vou tirar esse filtro... Vou tornar normal... E tem um pode ser antecipado... Botão direito... Caste um filtro... Observa... Pode ser antecipado... Tem uma fórmula... Se a data mais cedo... Menos o início... De novo... O start... É o início... Programado pelo cálculo... Mas existe... Uma data mais cedo possível... Que não foi utilizada... Então essa fórmula aqui... Explicada dentro do livro do Cardoso... E aplicada no livro do Tiago... Que deve ter um comentário... Te diz... Se ela pode ser antecipada... Cancel... Ok... Eu vou fazer um filtro... Para ver quem é que pode ser antecipado... Ninguém... No seu projeto... Ninguém... Não tem nem liés aqui... Esses campos... Início mais cedo... Termino mais cedo... Não servem só... Para você fazer o caminho crítico... Eles também ajudam a você saber... Se a atividade pode ser empurrada para frente... Ou a atividade pode ser empurrada para a esquerda... Para trás... Antecipada... Para o planejador... Para o tomador de decisão... Isso é muito relevante... Agora... De novo... Não sei porque... Que o Tiago não pediu... Para fazer... Nesse exercício... Mas você fez aqui... Pontão direito... O bar style... Você colocou... E colocou... Igual o Tiago pediu... Mas eu acho um horror... Aquelas coisas... Fortes... Como eu também acho um horror essa cor... Mas... Está dentro do programa de trabalho... Eu prefiro as linhasinhas... Ficar menos agressivo... Você colocou... Também aqui... Gridlines... Você colocou... Dia de hoje... Cadê o dia de hoje? Current date... Que? Current date... É uma linha vertical... Para saber que dia é hoje... Na teoria... A data do início do projeto... Que nós nem começamos... Tem que ser igual ao dia de hoje... Eu acho, né? Deixa eu ver... Vamos ver... Projeto... Project information... Data do início do projeto... 29 do 7... Ctrl C... Hoje é dia 20... Mas hoje é 22 do 8... O calendário é 22 do 8... Então eu estou planejando... Hoje... Uma coisa que era para ter acontecido... No começo do... Vamos de novo... Nós estamos no exercício... Mas essa data da linha... Vertical... Tinha que ser do tipo... Assim... Esse projeto... Para começar... Estou trabalhando... Para começar... Estou planejando... Para a gente começar isso... No dia... Vou fazer de novo... Projeto information... 1 do 9... É 1 do 9... Alguma coisa travou ele... Não deixou... De novo... Vou botar para 1 do 10... Vamos lá... Atividade... Construção... Force... Start... Tem alguma coisa que amarrou... Mas... Em teoria... Ctrl Z... Ctrl Z... Em teoria... Essa linha azul... Tem que estar... Antes... Do primeiro evento... Do seu projeto... Ninguém planeja... Alguma coisa... Depois que começou... E vamos ver... Tem outra linha aqui... O que é que tem outra linha... Green Glide... Tem o current role... Current date... Tem o status date... Status date... Pontilhado... O que é o status date... Que não aparece aqui... Pelo menos... Eu não estou vendo... Status date... Ah... Projeto information... Status date... Como é... Em que momento... De apuração... O projeto está... Nenhum... Por que nenhum... Porque ele nem começou... Então... Só tem a linha azul... Se por acaso... Eu estivesse medindo... O meu projeto... Um mês depois... Seria... Vinte e nove do oito... Vinte e nove do oito... Então... Eu vou medir... Olha aqui a linha... Olha a linha aqui... Eu vou dar aumento de zoom... Aumento de zoom... Para mostrar... Dois meses... Pronto... A linha azul que está... Aqui... É hoje... Por exemplo... Mostra que eu estou começando o projeto... Mas se eu estou medindo ele... No dia vinte e oito... Então... Eu tenho que dizer... Que a minha data... De medição... É... Não sei... O que é que é o dia de medição? É o último dia do mês... A data de status... É o último dia do mês... Pronto... Coincidiu... Coincidiu... As duas são exatamente... No mesmo dia... Vou aumentar o zoom... Para provar isso... Vou caminhar... Para o dia... Aqui... Observa... Que hoje é dia trinta e um do oito... E eu estou medindo no dia trinta e um do oito... E é medindo o que eu fiz no mês... Se hoje é dia trinta e um do oito... Essas linhas são relevantes nesse momento... Se eu estou medindo no dia trinta e um do oito... Eu vou medir até o dia trinta e um do oito... Mas não estão no mesmo... Não estão juntas... Parece que elas estão separadas... Na verdade... Elas estão juntas... No dia... Só que quando você tem... Project Information... E você tem... A Current Date... Você tem... Hora, minuto e segundo... Que não está aparecendo aqui... E quando você tem Status Date... Você tem hora, minuto e segundo... Que não está aparecendo aqui... Você pode pedir para aparecer as opções... Tu usa options lá... Mas não está bom... Mas aqui... Nasce com... A primeira hora do dia... Hoje é o dia trinta e um do oito... Porque... Começou o dia às oito horas... Mas eu vou medir... Tudo... Até o final do dia... De hoje... Então... Para o cálculo funcionar... O projeto tem que saber... Que eu estou medindo... Incluindo o dia de hoje... Tá certo? E hoje... É dia trinta e um... Que começa às oito horas da manhã... Por que que ele faz essa diferença... Você pode perguntar a Microsoft... Mas... Que eu estou medindo... Inclusive... Quer ver? Inclusive... Exclusive... Cadê? Acho que não deu certo não... Não... Não deu... A hora minuto e segundo aqui... Tem que escrever do jeito certo... Eu escrevi... Vamos lá... Vou pedir para... File... Options... General... Date Format... Incluindo minuto e segundo... Cadê? Aqui... Pronto... Vamos ver... De novo... Project Information... Olha... Trinta e um do oito... Aqui está tudo igual... Deveria estar funcionando... Eu vou... Eu vou... Fazer um zoom... De... Três meses... Vou fazer um zoom... De... Um mês... Cadê o zoom de um mês? E essas duas aqui... Teriam que estar... Na mesma... É o... Current Date... Azul... E o... Status Date... Vermelha pontilhada... Vou botar vermelha... Cheia... Pronto... Bem fácil... Mas eu já disse... Que... A data de hoje... É essa aqui... Control C... A data de status... É essa aqui... Control V... Eles não estão... Colineares... Acredite na taxa... Antigamente... Eles ficavam... Colineares... Eu vou fazer de novo... E vou colocar... Dezessete horas... E zero minutos... Dezessete horas... E aqui... Dezessete horas... Dezessete... Dezessete... De novo... O que eu estou vendo aqui... É que a data de current date... Acontece... As dezessete horas... Grid Lines... Current date... Verde... Eu vou expandir... Para horas... Estou expandindo com o control... E a rodinha do mouse... Vou expandir com a barra... Aqui... Gente... De aumento... Mais um... Pronto... Aqui... Hora por hora... Não... Aqui... Está em... 4 em 4 horas... E... 2 em 2 horas... Vem a 28... 28... 28 de... Agosto... 31 de Agosto... Opa... Achei... Aqui... Elas deveriam estar... Às 17 horas... Mas a minha... Está em... 15 horas... Ou seja... Antes... Funcionava... E agora... Eu posso perceber... Que não está colinear... Era uma das coisas... Que a gente chamava a atenção... E explicava... Por que... Que... Você vê... O mesmo dia... Separado... E a explicação é... Porque o mesmo dia... É que... O dia de hoje... Começa... Às 18 horas... E... A medição... Inclui o dia... Aqui... Não muda nada... Fica essa... Informação... Infelizmente... Se alguém te perguntar... Por que estão separados... Você vai dizer... Que uma começa... No começo do dia... Que é o dia... E a medição... Inclui o dia... O que o Thiago não falou... Que eu queria chamar a atenção... É isso aqui... Botão direito... Não... Chamou atenção... Ainda... Acredito que mais na frente... Nós vamos abordar isso... É... Fórmula... Agora... O que a atividade representa... Se fosse uma quantidade... Poderia ser acumulada... No pacote... Isso aqui é 1... Um... Um... São 4 números... Um... O pacote recebe... Ou o pacote... Usa a fórmula... Ou o pacote... Faz ou um ou outro... Então aqui... Você tem outros ajustes... E tem um muito maneiro... Que eu vou te mostrar... Que os outros vão assistir... Mas que... Deve ser explorado na aula 9... Eu acho... Já que eu tenho Yes e No... Eu podia chamar o Graphical Indicator... Eu não quero escrever yes e no, eu quero que mostre se for igual a sim, eu quero que mostre, aqui é yes né, melhor escrever direitinho que nada se, se o teste for igual a yes, aqui deu yeah aqui em cima, yes. Nossa, meu Deus, a imagem que eu quero que apresente será uma bolinha, nossa, tem outros ícones, será uma bolinha verde, posso adiar, se for igual a no, então eu quero que apresente um quadradinho vermelho. Eu não vou mais ver um yes ou no, nem vai fazer uma rolagem para cima, mas eu vou ver um quadradinho, espero que eu veja um quadradinho. Pronto, fica muito bonito, agrava o diretor, ó, esse aqui é verde, pode adiar, esse aqui é verde, pode adiar. Aí tem antecipar, então eu posso fazer a mesma coisa, onde é que está aqui, custom fields, e aqui eu escolho um gráfico, um indicador gráfico, se for igual a sim, eu digo que vai ser um indicador gráfico verde, se for igual a não, eu digo que vai ser um indicador gráfico vermelho, e aí o resultado é um painel gráfico, isso deve ser explorado na aula nova, mas eu te adianto, porque você já pode começar a querer usar isso, e aí você sem esse monte de folga livre, folga é total, basta ter atividade, início e fim, e o indicador aqui que fica simples, imediato, e durante a vida do projeto andando, essas cores mudam. Tá bom? Bom, Natasha, esses quadradinhos eu gosto muito. Vamos ver aqui, base contratual, provavelmente é o exercício em que você abusa das cores, agendamento aqui, gente, tem figurinhas aqui, figurinhas estranhas, setinhas, ou seja, acho que o menino Thiago já tinha abordado os gráficos, e os elementos gráficos, esses cores aqui são alegóricas, objetivando só você treinar, né? Aqui você tem no bar styles, você tem um elemento novo, que é baseline. Veja, Natasha, você usou aqui uma coisa de meio de caminho, e aqui a folga total é uma bagunça, você pode estudar depois uma coisa mais adequada, mas aqui mostra que Thiago usou tudo que é recurso que é possível. Eu faria o seguinte, eu colocaria na linha 2, row, olha aqui, eu colocaria na linha 2, em barra completa, na cor cinza, a linha de base. Ou seja, eu tenho programado, e na outra linha, só a linha de base. Aí eu poderia fazer mais coisas, né? Ah, tem que estar aqui. Bar style, bar style, bar style, aqui. Onde eu tenho, aonde eu tenho aquele trilho da folga livre, eu vou fazer ele virar um trilho, na cor densa, só que em vez de fazer na linha 1, eu vou fazer na linha 2. na baseline. Em vez de começar do fim da atividade até a folga livre toda, eu vou botar no task, start. O que eu vou ter? Deixa eu ver se eu acho. O que eu acho. De novo, onde está, bar style. Eu vou desenhar do início até aqui. Ah, eu fiz besteira, hein? Deixa eu ver. Aqui. Tá, free, slack, normal. Só que eu estou desenhando ela aqui. Aí vem essa aqui, cobre. Então, eu acho que eu tenho que botar ela mais para baixo, na linha 2 aqui. Vou botar na linha 3. Ou seja, fica 3 linhas. Deixa eu ver se aparece ela aqui. Não. Não, não deu certo porque eu usei o start. Ah, eu vou botar como era antes. Onde está ela? Vou botar na linha 2, mas vou botar do task finish mesmo. Queria fazer um trilho mais comprido, mas não deu certo, não. Deixa eu ver. Gente, cadê? Cadê as minhas linhas? Aqui? Ah, tá aqui. Pronto, tá aqui. Então, deixa eu aumentar. A linha de base corre em cima do trilho. As minhas atividades, não. Então, aqui eu crio elementos que sejam interessantes. Se eu colocar todo mundo junto na mesma linha, é um desenho sobre o outro e eles acabam se anulando. Ok, já verifiquei aqui. A fórmula disso aqui é grande pra caramba. Tomara que essa fórmula esteja certa. É grande pra caramba. E temos o modo... Eu gosto muito desse aqui. Aqui ele mostra as responsabilidades. Eu vou encolher todo mundo. Viu? Encolher todo mundo é aqui. Pronto. Cadê? Encolher todo mundo. Encolher todo mundo. Pronto. Eu tenho aqui... Eu vou tirar isso aqui. Não, esse. Pra ganhar espaço. Não pra destruir o seu trabalho, né? O que eu gosto desse modo é o seguinte. Projeto inteiro. Quando eu vejo o que a engenharia está fazendo, eu vejo o cronograma em barras. Quer dizer, é o tempo e as barras juntas. É o crono-crono-tempo das barras. Do que vai ser feito. E parece que a engenharia só entra no final. A inspeção... Eu vou tirar esses elementos gráficos muito grossos. Eu vou colocar linhazinhas, como já falei. Estragando o seu modo, né? Vamos lá. Linhazinha de pé. Linhazinha de meio. Assim fica discreto. Elegante. Então, aqui você tem as barras. E quem faz o quê? E qual é a sequência de produção aqui? Planejamento. Felizmente, o planejamento trabalha antes. Então, você consegue ver o planejamento setorizado. Isso é muito legal. Obra, tem montagem e tem construção civil. Olha aqui. Você tem os slippers. Os slippers. Em algum lugar, eu acho que o Cardoso chama a atenção dos formatos. Grand charts, grand formatos. Você pode mudar as cores. Você pode fazer um monte de coisa aqui. Inclusive, colocar os slippers. Essas barrinhas que a gente colocou finas, você consegue automaticamente aqui. Em relação aos comandos. Projeto. Você vê as interconexões. Claro que aqui você tem muita informação. Talvez você quisesse um gráfico só para acompanhar onde vai o quê. Aí eu faria um modo sem mostrar folga total. Del. Sem mostrar folga livre. Del. Fiquei mais clean. Também não quero ver produtos. Eu não estou vendo produtos. Eu estou vendo só o grupamento dentro das áreas de trabalho. Ah, Natasha. Já exploramos e esgotamos. Não vejo correções para você fazer. A menos que você queira mudar os padrões do Tiago para padrões mais interessantes do seu ponto de vista. Eu vou pedir para que todos assistam essa correção ou esse comentário, porque falou-se muita coisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.